Foi apresentado na Câmara Municipal de Piuí, de autoria dos vereadores João Marcos, Fábio Novaes e Reinaldo dos Reis, um requerimento onde visam obter informações do prefeito municipal sobre a previsão de pagamento do piso dos profissionais que exercem atividades de enfermagem no município. Falamos com o vereador João Marcos, um dos autores, sobre detalhes deste requerimento. Eu apresentei junto com os vereadores Reinaldo, Fabinho e Tulin, um requerimento solicitando informações do executivo sobre o cronograma, a programação, previsibilidade para o pagamento da lei que agora já está publicada no Diário Oficial da União que estabelece o piso nacional da categoria de enfermagem. Nós sabemos que por lei existe um período para a adaptação do setor público para o cumprimento dessa lei, mas nós já queremos dar ciência e previsibilidade a esses colaboradores que tanto merecem essa conquista. Você como enfermeiro também, além de vereador, nos fala da importância deste piso salarial para a sua categoria. Roseli, a gente sabe que a gente vem com uma defasagem salarial há muitos anos. Nós aí buscamos por um reconhecimento da nossa classe, da nossa categoria. E esse piso, ele chega numa boa hora, pós-pandemia, onde os nossos serviços ficaram evidenciados a toda a população, a nível Brasil, ao mundo, que precisou aí dos nossos serviços mais atenuantes nessa pandemia. E isso é importante para a gente, porque visa valorizar e reconhecer esses profissionais que atuaram e atuam na prestação e no cuidado de assistência à vida. O citado requerimento foi votado e aprovado por unanimidade. E procuramos então o prefeito, doutor Paulo César Vaz, para nos falar sobre essas informações solicitadas pelos vereadores. Essa é a lei 14.344, que foi aprovada, sancionada pelo presidente, com a proposta de valorização dos profissionais da saúde, auxiliares, técnicos e enfermeiros, com aumento expressivo nos vencimentos dessa classe de trabalhadores. Só que o presidente, ao sancionar essa lei, não garante de onde que sai o recurso para o pagamento desses profissionais. Então, em todas as prefeituras e nos outros estabelecimentos de saúde, irá ocasionar um desequilíbrio em todo o orçamento. O que eu tenho como resposta para a Câmara de Vereadores, que faz um questionamento que é pertinente, com certeza a Câmara representa a nossa população, e está fazendo essa pergunta, porque teve algum questionamento de algum profissional da área de saúde. É que, na emenda dessa lei, se a gente se atentar muito bem, e isso eu conversei com o jurídico da prefeitura, que é a doutora Selly, até o final do exercício financeiro que nós temos para cumprir essa lei. Então, qual que é essa interpretação? Até o final deste ano, para vigorar o ano que vem. E é interessante saber que existe já no Supremo Tribunal Federal, nas mãos do ministro Roberto Barroso, um processo que torna, para tentar reverter essa situação. Muitas pessoas não sabem disso, então por isso que essa entrevista é muito importante. Que foi protocolado pela CN Saúde, que é a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços de Saúde. Tentando mostrar, isso vai ser analisado pelo juiz, a inconstitucionalidade dessa lei. Se isso vai ou não ser aprovado, aceito, é outros questionamentos. Então, dois pontos para responder a sua pergunta. Existe uma contestação realizada no Supremo, pela Confederação da Saúde, e existe um prazo para que as prefeituras, no caso que eu estou falando como prefeitos, nos adequamos no orçamento para estar cumprindo esse requisito legal, se assim for mantido, que será do final do ano para o próximo ano. É importante as pessoas entenderem, agora eu estou falando de uma forma mais abrangente, mas eu aqui na prefeitura já fiz um estudo junto ao RH, e está até aqui no papelzinho, de quantos profissionais nós temos, entre profissionais contratados, efetivos, nos mais diversos cargos, auxiliares de saúde, enfermeiros, e invariavelmente, isso aqui eu não estou falando para fazer alarde, para preocupar ninguém, se aprovada, da forma como está, se mantiver a sanção do presidente Bolsonaro, como está hoje, vai ocorrer corte de funcionários. Nós não temos como cumprir essa exigência determinada pelo Congresso, Câmara e Senado, sancionada pelo presidente, sem realizar cortes, demissões do nosso quadro de funcionários. Nas três esferas, técnicos, auxiliares e enfermeiros, para adequarmos quem ficar trabalhando, ter os seus vencimentos pagos em dias, e com o valor que foi majorado na sanção do presidente. E aí E aí Obrigado.